E aí, Pondéi, hoje em dia é possível ser estoico? Eu tenho sérias dúvidas, e não por conta de limite do pensamento dos filósofos estoicos antigos, mas por conta do limite da questão do tempo histórico em questão, do tipo de sociedade, do tipo de vida. Para começar, a gente tem um famoso epicteto, um famoso escravo liberto, que foi um dos grandes filósofos estoicos. Então, alguém pode dizer, não, mas tinha um escravo, um ex-escravo, que também virou filósofo. Mas a gente precisa lembrar que a sociedade em que os estoicos viviam, fossem os gregos, fossem os romanos, é completamente diferente da sociedade que a gente vive hoje. E quando eu digo isso, eu posso dizer, por exemplo, a antiguidade, ela tinha uma vantagem que era a vida não era escrava da ideia de produtividade. O que seguramente torna a vida hoje mais difícil e mais difícil de se praticar o estoicismo. Porque você praticar o estoicismo hoje, por exemplo, não pensando no futuro, como a gente falava aqui há pouco, pode custar muito caro para você. Na antiguidade, não havia esse custo dessa forma embutido em você não pensar no futuro. Por outro lado, esses homens todos foram homens que tinham escravos à sua volta. Eles tinham escravos, escravas para servir, para obedecer, para fazer o que eles queriam. Não passava para a cabeça de nenhum desses grandes homens a ideia de que um deles devia parar para lavar louça. Hoje, pelo menos oficialmente, pelo menos é um pouco melhor, não existe escravo, isso que eu quero dizer. O que deixaria os estoicos chocados hoje, se eles andassem por aqui? Se eles pegassem a marca do tempo e chegassem aqui, eu acho que eles iam ficar chocados com a obsessão que a gente tem por lugares, a gente, a gente, alguns de nós, eu quero dizer, tem por lugares cheios de gente, com gente pulando e gritando. Eu acho que eles iam ficar chocados com isso, porque os estoicos, eles tinham um olhar sobre multidões. Tipo assim, multidões não são lugares que você deve frequentar, né? Eu acho que os estoicos, eles iam ficar muito chocados com a ideia de que se você não compra um monte de bens materiais, você simplesmente mergulha em depressão. E o contrário disso, os estoicos deixariam algumas pessoas hoje também chocadas com o seu comportamento? Eu acho que os estoicos deixariam muita gente chocada com a ideia de que não vale a pena você pensar a vida numa chave de produção. Eles seguramente ficariam impressionados com o modo como a gente aceita, como natural, de que a gente deve trabalhar o dia inteiro, de que a gente deve ficar pensando no futuro o tempo inteiro, e de que a gente deve pensar a vida como uma coisa que tem que ser produzida. Por exemplo, uma das críticas que o Sêneca faz nesse texto, Brevidades da Vida, é a ideia de que não desperdiçar o tempo seja oferecer jantares. E tem uma parte especial que eu acho hilária, que prova que está igual em algumas coisas, é que o sujeito fica preocupado como estará disposto o javali à mesa, o Sêneca fala. Quer dizer, como que o javali, como que para servir o javali, se o javali vai estar bonito, bem arrumado à mesa. Então, uma das coisas que o Sêneca fala, que choca muita gente que lê e não sabe, primeiro que ele entende que o verdadeiro uso da vida seria a filosofia. Isso é estoicismo, raiz. É você lidar com as questões de fundo, como se fala, e não ficar preso às questões de superfície. Se você fica preocupado com o transporte do trigo e para de se preocupar para dar festa, você continua desperdiçando a vida. Então, eu acho que um estoico, olhando para cá hoje, talvez ele chocasse muito nossa época com absoluto e total desprezo pela ideia de lazer. Total desprezo pela ideia de que você, quando não tem que trabalhar, já que hoje todo mundo tem que trabalhar, não era o caso deles, digamos assim, dos estoicos históricos, já que todo mundo tem que trabalhar, então, quando você não tem que trabalhar, você tem que se inventar a fazer lazer. A gente, provavelmente, ia ficar impressionado se um deles dissesse, mas para que que você, por que que você não consegue ficar sem fazer nada? Por que que, na hora em que você não está preocupado com o mercado do trigo, você não vai aprender a duvidar das coisas como os céticos ensinam? Os estoicos, como antigos que eram, tinham certeza que o tesouro da humanidade está no que a humanidade já fez. A modernidade entende que o tesouro da humanidade está no umbigo de cada um de nós. Uma das edições, Pondé, do livro sobre a brevidade da vida de Sêneca, tem o prefácio da professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão Maia. Ela escreveu o seguinte, experimenta perguntar a ti próprio qual foi o momento do teu dia que te tornou mais feliz. Talvez a resposta te surpreenda, mostrando um momento simples. E ela pergunta, por que razão não vemos coisas tão evidentes e relevantes? Falta tempo para construir a própria identidade? Ainda mais hoje em dia que a identidade é um fetiche, uma figura política, alguma coisa pela qual as pessoas ficam se matando. Eu acho que fica bem difícil mesmo essa ideia de identidade aí. Não há dúvida, às vezes você pode, e alguns de nós podem ter tido essa experiência, eu mesmo já tive, de perceber que às vezes, algumas coisas, alguns momentos do dia que você fica feliz, se sentindo bem e tal, há momentos que você não necessariamente está fazendo coisa nenhuma de importante. isso acontece e, na realidade, a gente é, muitas vezes, dominado no nosso dia a dia, isso é uma das coisas com as quais eu mais me bato, com as teorias de felicidade que são vendidas. E essas teorias de felicidade, todas elas falsas, abstratas. Mas, e às vezes, é uma situação absolutamente simples e que você se sente bem fazendo aquilo. Ou quando você não planeja nada, o dia vai totalmente para o outro lado e é tão bom. Surpresas boas, né? Inclusive porque você pode ter, uma das coisas que me chama mais atenção é quando alguma coisa pode me deixar feliz ou qualquer outra pessoa que você não fez nada por merecer. Eu acho isso... Bom, o Santo Agostinho que a gente discutiu em outro momento chamava isso de graça divina, né? Quando alguma coisa, alguma pessoa faz alguma coisa, alguma situação acontece, que é uma situação muito boa e tal, e você tem absoluta certeza que você não fez nada para merecer. Eu acho isso, de fato, uma grande felicidade. Agora, eu continuo achando que não é fácil assim se aplicar o estoicismo hoje em dia. Pela condição que a gente vive, pelas demandas que a gente tem. Agora, o estoicismo, ele é tão forte como possibilidade de encarar a vida, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar também que, às vezes, a gente não tem tanto controle sobre as coisas. Os estoicos sabiam disso. Nós não. Obrigado. Obrigado. Obrigado.